A gente continua acompanhando esse caso, passamos praticamente a tarde toda aqui na cidade, fomos até a chacra, chacra que inclusive estava aberta, a gente ficou do lado de fora esperando ver se encontrava alguém, mas toda a família acabou vindo, indo aliás para a Goiânia, para esse velório que aconteceu no cemitério na capital. Mas o delegado também passou a tarde inteira atrás de detalhes e informações que possam ajudar nessas investigações. Ele já está aqui ao meu lado, o delegado doutor Arthur. Quando o senhor pretende, delegado, começar a ouvir os familiares com relação a esse caso? Boa noite. Boa noite Fred, boa noite Silvia. Já foram ouvidas algumas pessoas, ainda não parentes, a gente está ouvindo primeiro pessoas importantes para a investigação, para traçar até o que aconteceu naquela chacra. Os parentes devem ser ouvidos agora, amanhã, durante a semana. Temos o feriado que atrapalha as oitivas das pessoas, mas a Polícia Civil continua na investigação, as equipes estão em campo nesse momento, buscando colher provas e tentar dar um desfecho mais rápido possível dessa situação. Delegado, nós estivemos lá na chacra hoje, é um lugar realmente bastante ermo, né? Um lugar ali que tem uma chacra, se eu não me engano, em frente, mas é um lugar de difícil acesso. Não é qualquer pessoa que teria acesso a esse local lá, né? Todas as hipóteses estão sendo levantadas, Fred. A gente, como bem dizemos, hoje é o dia inteiro, né? Nós estamos na rua aí, é uma chacra, é um lugar realmente que tem poucos vizinhos. Isso tudo dificulta a investigação no sentido de ter testemunhas. Mas nada impede, né, com a nossa inteligência, com a perícia que estamos aguardando no laudo ainda da Polícia Científica, do local de crime, que a gente consiga avançar nessa investigação. Delegado, lá na casa a gente percebeu, o portão estava aberto, né? A gente percebeu ali que a porta estava aberta também. Qual a cena que os senhores encontraram lá? Porque parece que a casa estava revirada, tinha muito sangue no quarto, também na sala. É, exatamente. É uma casa muito desorganizada, né? Percebe-se que foram levados alguns objetos da vítima, né? Como do seu carro e outros objetos pessoais. Tem uma questão de um dinheiro que ele poderia ter também na residência, enfim. A investigação começa com essa questão patrimonial. Até porque foi levado, né, parte do patrimônio dele. Mas nenhuma hipótese é descartada, né? Por enquanto, trabalhamos com a hipótese de latrocínio, mas não descartamos também o homicídio. Olha, Silvia, é claro que as investigações, elas estão se iniciando, né? Por isso, até o próprio delegado não pode trazer muitos detalhes dessas investigações. Ele e toda a equipe, né, passaram praticamente o dia todo aí atrás dessas informações. O delegado chegou agora há pouco lá da chácara, onde nós também estivemos lá. Onde ele busca tentar falar ali com os vizinhos, para, através desses detalhes de algum carro que passou, algum movimento ali, ele possa, de fato, chegar ao autor ou aos autores desse crime bárbaro que aconteceu aqui na cidade. Silvia. Agradeço demais ao Arthur. Não é um crime fácil de ser solucionado, né? Especialmente porque tem tanta... O olhar da imprensa, da própria família, né? Uma pessoa muito idônea, muito trabalhadora. Agradeço demais ao doutor Arthur, por gentileza, Fred Silveira. E aquela coisa que eu volto a repetir, um crime bárbaro como esse, a gente não pode achar que é algo convencional, que é algo comum. Obrigado. 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 Obrigado.